Tem geeks, tem só quem é mais entusiasta e gostaria de conhecer um pouco mais. Então, tomando essa preocupação, eu não vou fazer uma palestra muito técnica, certo? Eu vou explicar um pouquinho o que é a computação em nuvem, por que se fala muito disso ultimamente, quais são as preocupações envolvidas. E aí depois eu vou citar algumas ferramentas livres, para que elas servem, o que vocês podem fazer com elas. Para quem quiser depois baixar, brincar, testar alguma coisa, como são todas livres, vocês ficam à vontade. Então, eu vou falar aqui, vou iniciar a minha apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser ter uma interação com um pouquinho mais de detalhe, eu vou estar à disposição aqui na bancada, naquela primeira bancada ali no final, logo atrás, para quem quiser conversar, certo? Então, como fica muito difícil o áudio de vocês para cá, então é melhor a gente organizar assim. Eu faço a palestra, vocês tomam nota de algo que queiram questionar, queiram perguntar, e depois me procuram no final e a gente conversa, certo? Bom, eu coloquei aí, basicamente, que ferramentas eu vou falar, né? Que tipos de ferramentas eu vou citar aqui. A gente vai falar principalmente sobre infraestrutura, plataforma, software e banco de dados. Vocês vão entender um pouquinho, porque disso tudo, basicamente, tudo isso daí é utilizado como serviço hoje em dia sob um conceito de computação em nuvem, né? Eu vou começar a definir o que é a computação em nuvem e aí vocês vão poder entender um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas. Então, aí tem um pequeno roteiro, né? Eu já falei dele para vocês. Vou dizer o que é a computação em nuvem, como que ela está classificada. Eu vou apresentar duas classificações básicas que vocês vão encontrar na literatura, ou em blogs, qualquer pesquisa rápida por aí, vocês vão encontrar a classificação dela. De duas formas, a gente vai ver. O que está por trás da computação em nuvem? Qual é a novidade que fez com que esse novo nome fosse dado, né? Muita gente escuta aí dizer que Cloud Computing é um novo nome para grid, que é uma tecnologia que já existe há um tempo, já é estável no mercado. Então, a gente vai ver o que é que muda, né? Do grid para a computação em nuvem. Qual é a novidade hoje? Aí eu vou mostrar... Não vou deixar as ferramentas só para o final, certo? Eu vou mostrando os conceitos e misturado com esses conceitos, com essas definições, eu vou já citando algumas ferramentas e explicando o que elas fazem. Ok? Aí no final eu coloquei um passo a passo. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar ele todo aqui, mas tem um passo a passo aí, um exemplo simples de como que vocês podem montar uma cloud, né? Com uma infraestrutura de vocês, né? Como que vocês podem transformar a infraestrutura de vocês em uma cloud privada ou de acordo com o modelo que vocês queiram utilizar, certo? Então eu coloquei o passo a passo aí, se não der tempo, eu acho que essa apresentação vai ficar disponível depois para vocês, se quiserem fazer a instalação, fazer o test já, só para facilitar, né? Bom, o que é computação em nuvem, né? Eu vou definir assim de uma forma bem geral. Computação em nuvem, a gente pode dizer que é um conjunto de recursos que podem ser utilizados sobre demanda e acessíveis por meio da internet, certo? Assim, a grosso modo, uma definição bem básica e direta pode ser isso. Por que sob demanda, né? Aqui, alguém sabe o que é. Quando a gente fala assim, serviço sob demanda, basicamente é você pagar pelo consumo, né? Pagar pelo uso. Você só paga o que você usa. Uma das principais sacadas de negócio de computação em nuvem é essa. Se você quer... Vou utilizar um exemplo muito famoso. A Amazon AWS, todo mundo aqui conhece, já ouviu falar da Amazon, seja como empresa que vende infraestrutura de cloud, seja como livraria, né? Loja virtual. O que aconteceu com a Amazon é que, como ela era uma loja muito famosa, ela investiu muito em infraestrutura. Então, a Amazon antigamente só tinha uma loja virtual, né? Era uma livraria online e ela tinha um poder computacional muito grande, né? Então, ela observava que em algumas épocas isso era utilizado totalmente. Em outras épocas, não. Parte desse recurso ficaria ocioso, né? A mesma coisa pode acontecer com alguma loja, por exemplo, que venda recursos para, sei lá, artigos natalinos. O que se espera de uma loja que venda artigos natalinos? Essa loja vai receber muito acesso, muita requisição na época do Natal. Na outra época do ano, ela não vai precisar de tanto recurso computacional assim para atender às suas necessidades. Então, o uso sobre demanda seria algo muito útil para uma situação como essa. Então, esse cliente, ele poderia contratar um poder de processamento maior, né? Na época em que ele precisa disso e em outro momento, quando não há mais tanta necessidade, ele poderia reduzir o consumo, né? Reduzir a necessidade. Então, isso é o uso sobre demanda. O cliente contrataria e pagaria somente pelo que ele precisa, pelo que ele, de fato, for usar. Então, isso é uma das sacadas mais interessantes desse conceito de computação em nuvem, né? Você poder usar um recurso sob demanda e pagar só pelo que, de fato, você estiver utilizando. E também, essa elasticidade é muito interessante porque você pode solicitar a qualquer momento. A Amazon hoje, como empresa que vende infraestrutura de computação em nuvem, ela disponibiliza a possibilidade de você aumentar o seu recurso com alguns cliques, né? Em alguns minutos, em alguns segundos, você pode ter uma nova máquina na sua infraestrutura, né? Você pode aumentar o poder computacional e também reduzi-lo, certo? Então, você tem essa flexibilidade de poder aumentar e diminuir os recursos que você necessitar, certo? Então, ficou claro, assim, o que é computação em nuvem, né? Basicamente, é disponibilizar vários serviços. A gente vai ver um bocado deles aqui. Sob demanda. E esses serviços, eles precisam estar acessíveis por meio da internet, né? O que a gente precisa de recurso computacional para acessar esses serviços de computação em nuvem? A gente só precisa de um computador que possua as interfaces básicas de conexão com a internet. Então, que interfaces? Eu preciso de um teclado, um mouse e um browser para fazer uma conexão com a internet. Então, isso é computação em nuvem, certo? Serviços disponibilizados sob demanda e acessíveis por meio da internet. Mas por que, né? Que todo mundo está pensando em computação em nuvem. Por que que hoje muita gente fala em computação em nuvem? Muita gente está migrando seus serviços, migrando seus sistemas para a nuvem, né? Por que que isso se tornou algo tão famoso, né? Aí, alguns exemplos de coisas que a gente vê lá na nuvem. Servidor de aplicações. Hoje em dia, a gente tem diversas aplicações na nuvem. A gente vai ver alguns exemplos, né? De software, de aplicações. Código. Hoje em dia, você pode programar diretamente com o IDS que estão na nuvem. Você pode programar lá ou também você pode fazer um programa e fazer o que a gente chama de deploy, né? Enviar o seu código para ser hospedado na nuvem. Banco de dados. Também, hoje em dia, é encontrado como serviço de computação em nuvem. No finalzinho da palestra, a gente vai falar de alguns modelos novos que surgiram para bancos de dados. Como que isso está sendo tratado agora nesse cenário de computação em nuvem, né? Como que esse grande volume de dados que surgiu na web está sendo tratado. Dispositivos móveis, hoje, totalmente interligados. Aqui, acho que muita gente pode ter um iPhone, a gente tem um iCloud, né? É um serviço que a gente tem as nossas informações o tempo inteiro sincronizadas e disponíveis na nuvem, né? O nosso computador, hoje em dia, também. A gente pode não ter nada aqui no nosso hard disk. A gente não pode não ter nada armazenado aqui. Pode querer ter o nosso desktop, o nosso computador, totalmente na nuvem e acessar os seus dados, acessar os seus arquivos, as suas informações, também por meio da internet. É uma brincadeirinha aí, até a pia da cozinha. Daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando lá para a nuvem também, né? Baixando detergente, baixando tudo para quando quiser utilizar. Antes que eu me esqueça, assim, de falar, a nuvem, esse conceito nuvem, ele apareceu por quê, né? Por que o nome é computação em nuvem? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas antigamente, quando a gente fazia algum diagrama, representação, basicamente, de rede, e tinha alguma conexão com a internet, ou a gente utilizava uma nuvenzinha, né? Para simbolizar que aquilo ali era uma comunicação para fora, uma comunicação para a internet, ou então aquele globinhozinho, né? Um globinho, um mundo, simbolizando que havia ali uma conexão com a internet. Então, a nuvem, ela foi adotada basicamente por causa disso, né? Porque já era um símbolo que a gente já utilizava para uma conexão com a web, né? Uma conexão com a internet. Bom, falando da classificação, esse slide aqui, essa figura é bem famosa. Eu nunca consegui descobrir quem é o autor principal dessa figura, porque ela aparece em vários posts, em vários blogs, em várias apresentações, em vários artigos. Então, eu estou usando ela também, né? Como todo mundo está usando. Ela faz uma representação interessante sobre a classificação da nuvem em relação ao modelo de negócio. Isso não parou por aí, certo? Isso foi o que aconteceu inicialmente. Então, logo que computação em nuvem surgiu, esses três conceitos, eles foram muito falados, né? O primeiro nível lá, software as a service. No segundo, plataforma as a service. E no segundo, infrastructure as a service. Então, o que a gente tem aí? Software, plataforma e infraestrutura como serviço. Lembra quando eu defini computação em nuvem? Basicamente, era serviços oferecidos sob demanda, né? Então, aí a gente tem uma classificação inicial de como que esses serviços estavam distribuídos na computação em nuvem, né? Logo no começo desse conceito. Hoje em dia, a gente tem dados como serviço, storage as a service, né? Armazenamento de arquivos. A gente tem vários outros serviços que surgiram sob o mesmo conceito de computação em nuvem, né? Mas, basicamente, são esses três aí. Vamos definir um pouco de cada um, né? O primeiro nível lá, software como serviço. Ele, basicamente, abrange sistemas, né? Software, em geral, que estão disponíveis na internet. Tem exemplos básicos de software que a gente pode utilizar nesse modelo de negócio. Google PayP Engine. Acho que todo mundo aqui utiliza os aplicativos do Google, né? Isso está dentro do conceito de software como serviço. É um serviço disponibilizado pela Google que está lá na web. Então, você pode acessar todo o pacote de software que eles disponibilizam lá, né? Dentro desse Google PayPage. Que a gente pode fazer uso. Então, essa camada de software como serviço, ela é destinada mais para usuários finais, né? Pessoas que querem utilizar alguns softwares, né? E não querem instalar esse software no seu computador. Então, utiliza direto lá na internet. O segundo Plataforma como serviço, ele é mais focado para o público de desenvolvedores. Então, dentro de Plataforma como serviço, a gente tem algumas plataformas famosas. Eu vou citar exemplos depois, certo? Entre elas, o Google também aparece. Essas plataformas, elas permitem que você implemente sistemas, em algumas linguagens específicas. Eu vou citar quando eu estiver falando sobre cada uma delas. E você pode fazer deploy desses sistemas que você desenvolveu para a nuvem, certo? Algumas disponibilizam. Você não precisa fazer o deploy, né? Você pode desenvolver os sistemas diretamente numa IDE, que também está na nuvem, né? Então, sua interação vai ser totalmente pela web, né? Outros preferem, vai muito do programador, preferem instalar um plugin no seu Eclipse e fazer o software localmente, né? E depois enviar ele para a nuvem, né? Fazer o que a gente chama de deploy. E no último nível aí, a gente tem infraestrutura como serviço. Infraestrutura como serviço está relacionado basicamente à arquitetura de rede. Na camada de infraestrutura, a gente vai ter computadores interligados em redes que vão servir como base para todos esses outros serviços que estão aí em cima, né? Então, a gente precisa de infraestrutura para poder oferecer todos os outros serviços. E o passo a passo que eu vou colocar lá no final é justamente como que você pode montar a sua infraestrutura de cloud. Porque antes de ter os outros serviços, é interessante você começar montando a sua infraestrutura, né? Então, a gente vai começar por aí. Bom, aqui tem uma definição de cada um. Eu já falei, né? Então, eu não vou me prender muito nesses slides. Software como serviço, né? Software as a service, como eu já falei, basicamente são aplicações hospedadas na nuvem, né? Então, você não precisa contratar nenhuma licença de software. Você não precisa assinar nenhum contrato. Você não precisa instalar nenhum software na sua máquina para você fazer uso desse serviço, certo? Tem alguns exemplos aqui. de software como serviço que a gente pode ver. O Google, que eu já falei. O Google Apps tem um monte de aplicações aí, né? Tem aplicações de escritório. A gente tem e-mail. A gente tem calendário, né? Chat, que é o Jetalk. Tem diversas aplicações que a gente utiliza aí como serviço sem precisar fazer instalação na sua máquina. Se você quiser, você pode instalar. Jetalk é algo que você pode instalar um aplicativo na sua máquina. Mas você também pode utilizá-lo diretamente na web, certo? Dropbox é outro exemplo de software como serviço muito famoso, né? É um software que possibilita a você armazenamento e compartilhamento de arquivos na web, né? O fosso.com, ele não é tão famoso assim. Alguém aqui já ouviu falar do Salesforce? Salesforce é uma empresa que ela trabalha não só na camada de infraestrutura, a gente vai falar um pouquinho de plataforma, desculpa. Não só na camada de plataforma, a gente vai falar dela quando estiver falando de plataforma também. Mas ela também atua nessa camada de software como serviço. É basicamente uma empresa que começou a abrir seu ambiente para que programadores pudessem desenvolver aplicações usando a sua linguagem, usando o seu ambiente de desenvolvimento. E essas aplicações, algumas delas, foram bem famosas. E algumas dessas aplicações estão disponíveis como serviço no site do Salesforce. Então, empresas, basicamente sistemas de gerenciamento de empresas, podem ser encontrados no site do Salesforce. Existem muitas empresas famosas, Samsung, HP, que são clientes do Salesforce, né? Tem lá sistemas que estão na nuvem do Salesforce, né? Então, ela tem esse lado de fornecer software como serviço e plataforma também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Plataforma como serviço, eu já falei, né? Basicamente vai oferecer a infraestrutura necessária para que programadores possam gerar seus sistemas, desenvolver seus sistemas e hospedar esses sistemas em nuvem, né? Nessa camada, o usuário, ele não vai administrar ou controlar a sua infraestrutura. Isso fica lá na camada de baixo de infraestrutura como serviço, certo? Na plataforma como serviço, quem estiver fornecendo, no caso, no máximo que você pode fazer é configurar seus ambientes de desenvolvimento. Ele já oferece para você linguagem de programação, sistema operacional e o ambiente de desenvolvimento. Então, você vai interagir com o seu ambiente de desenvolvimento e vai enviar, hospedar os seus sistemas em seja qual dos serviços que você queira utilizar. Eu vou falar um pouquinho desses dois, que são os que são livres, né? Mais famosos. O fosso.com é muito interessante, porque o fosso.com, você... Ele disponibiliza uma IDE chamada Visual Force, que você pode interagir com ela diretamente lá pelo seu browser. O mais legal do Visual Force é que você cria... Ele tem... A gente pode chamar a Visual Force com... Eles têm uma arquitetura orientada a dados, certo? Então, basicamente, o que os sistemas deles fazem? Você precisa definir seus objetos, o que atributos esses objetos terão, os relacionamentos entre os objetos dos seus sistemas e, feito isso, você pode começar a cadastrar a informação, inserir dados no seu sistema. Pelo Visual Force, isso é muito fácil de fazer. Por quê? O fosso.com disponibiliza uma interface web que você vai lá, um botão, clica, cria, cria uma nova entidade, né? Cria um objeto lá e aí você dá o nome do seu objeto, diz que atributos você quer, quais vão ser os tipos de dados que cada atributo desse vai receber e finaliza, né? Você pode definir relações com outros objetos que você já tenha criado, né? Você pode editar esses objetos. Tendo feito isso, a partir do momento que você cria, se você tiver criado um objeto, você já pode disponibilizar esse sistema para inserir dados desse objeto, certo? Você configura lá um domínio, né? Basicamente, esse domínio está atrelado à sua conta. Você vai lá, define um domínio. Por meio desse domínio, você já consegue acessar o seu sistema. É muito simples para utilizar, assim. Quem quiser, tem a possibilidade de vocês criarem uma conta free, né? Para testes. Dependendo do volume de dados que você vai tratar, isso precisa ser pago. Existe um limite, mas só para conhecimento e testes mesmo é suficiente para vocês conhecerem e testarem. Então, recomendo dar uma olhadinha lá no fosso.com como plataforma, cria uma conta de developer, quem tiver alguma afinidade para utilizar essa plataforma. Uma coisinha específica dela é a linguagem de programação. A fosso.com, ela trabalha com uma linguagem chamada Apex. Eu não sei se vocês conhecem, foi uma linguagem, a linguagem é deles, né? Foi criada por um ambiente deles. Mas, quem teve alguma interação com Java, conhece a sintaxe básica de Java, não vai ter dificuldade nenhuma em trabalhar com Apex, porque é tudo muito parecido, certo? Então, vocês vão conseguir interagir com o código Apex, fazer alterações tranquilamente, para quem já teve algum contato com Java, tem alguma noção básica de Java, certo? É bastante parecido. O Google PP Engine, ele é mais utilizado no meio acadêmico. Alguém aqui já testou, já fez alguma coisinha com o Google PP Engine. Lá na faculdade, a gente testa, usa muito com os alunos, porque todo mundo aqui tem uma conta Google, né? É muito comum, então a gente acaba sempre usando muito o Google PP Engine. Lá na rural, o pessoal utiliza muito o Python, né? E o Google PP Engine permite que você faça deploy de aplicações Python. Então, basicamente, a gente usa Python e Java. A simplicidade também de utilização é muito simples, né? Para o Google PP Engine, ele não tem uma IDE online. Você precisa baixar e instalar um plugin, né? No seu Eclipse, ou seja qual for o seu IDE. Então, você instala esse plugin, e esse plugin vai possibilitar que você configure a sua conta, né? E coloque as suas credenciais, para que os sistemas desenvolvidos possam ser enviados para o seu domínio do Google. Então, a mesma coisa do Fossil.com, você precisa configurar um domínio. E o seu sistema vai estar sob esse domínio que você tenha configurado lá na sua conta do Google, certo? Então, é muito simples também. Se você chegar em casa, vou brincar, faça um hello world rapidinho, algo simples, né? Uma calculadora simples, somente A mais B, coloca lá, faz o deploy rapidinho, e vocês vão ver o seu primeiro sistema na nuvem. É muito simples, né? Até para quem não é da área, encontra um código pronto aí, de um hello world, algo bem simples. Faz um deploy nessa conta do Google, e vocês vão ter o seu primeiro sistema na nuvem. É muito simples. Então, como opção de plataforma, tem essas duas que são bastante famosas e recomendadas para uso, né? Algumas pessoas aqui já utilizaram, devem entender o que eu estou falando. A simplicidade é muito grande, né? Transparência é bastante transparente, intuitivo. Então, acho que ninguém aqui teria dificuldade nenhuma em testar ou utilizar esse serviço. Infraestrutura. Bom, só relembrando, né? Eu já falei, infraestrutura é onde você vai ter os seus recursos computacionais, né? Então, a gente está falando aí, servidores, rede e armazenamento. Você precisa disso para oferecer os outros serviços, né? Então, sem infraestrutura, você não forneceria os demais serviços. A gente vai focar mais um pouquinho nessa camada e na camada de dados, né? Só para tentar fazer, tentar colocar uma forma de que vocês possam testar algo um pouquinho mais difícil do que simplesmente utilizar um serviço já pronto como o fosso.com e o Google PPM Engine. Não coloquei passo a passo aqui porque é muito intuitivo, é muito simples, né? Para a infraestrutura, eu vou focar um pouquinho mais só para vocês terem uma noção de como vocês poderiam implementar uma infraestrutura, né? transformar duas máquinas, né? De vocês lá, pegar o PC da irmãzinha de vocês e o laptop de vocês e, de repente, montar uma infraestrutura aí. Só precisa de dois computadores. Vocês vão ver como... É muito simples. Tem algumas características básicas aí de infraestrutura que eu já falei, né? Mas é uma coisa interessante que eu gostaria de atentar. O segundo ponto aqui, que dependendo do serviço, do hypervisor que você esteja utilizando, no caso é que a gente vai utilizar o eucaliptus, mas basicamente você tem APIs, né? Você tem interfaces que permitem você fazer interação com os hot switches balanceadores da sua rede. Então, a gente vai ver, vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu estiver mostrando a arquitetura, né? da infraestrutura que eu vou mostrar aqui como exemplo. Vocês vão entender, basicamente, qual a flexibilidade de vocês adicionarem um novo nó na rede de vocês, né? Como que vocês podem adicionar um novo nó na rede de vocês e aumentar essa infraestrutura, certo? Então, daqui a pouquinho vai ficar mais detalhado isso daí. Como exemplo de algumas empresas que fornecem infraestrutura como serviço, eu coloquei aí, basicamente, essas três. A Amazon. Eu já citei como exemplo, no começo, né? A mais famosa, que começou a vender infraestrutura porque tinha muita infraestrutura disponível e percebeu que isso daí poderia gerar um negócio para eles. Então, eles começaram a disponibilizar infraestrutura como serviço. Hoje em dia, tem muita gente que possui seus sistemas armazenados lá na infraestrutura da Amazon, certo? Então, de uma maneira muito simples também, eu posso ir lá, né? No site da Amazon e contratar uma máquina, duas máquinas, dependendo da minha necessidade e colocar os meus sistemas nessas máquinas que estão lá nessa infraestrutura. Então, eu posso... Hoje em dia, tem empresas que já migraram os seus CPDs totalmente para a nuvem, certo? A Amazon é uma das mais famosas para isso. Então, é muito comum. Hoje em dia, é muito comum, né? Como eu falei, até a pia da cozinha está indo para lá. Então, se vocês trabalham para alguma empresa que pretendem fazer alguma migração desse tipo, queiram considerar algum serviço, vocês também podem criar uma conta free lá na Amazon e fazer um teste, certo? Então, vocês podem criar uma conta free e instanciar uma máquina lá. Eu chamo de distanciar porque ainda não cheguei nessa parte, mas a infraestrutura de computação em nuvem, ela é virtualizada, né? Então, basicamente, quando você contrata uma máquina numa infraestrutura de computação em nuvem, essa máquina, ela é uma máquina virtual. Ela não é uma máquina física, certo? Você tem os mesmos poderes computacionais de uma máquina física, mas ela lá é uma máquina virtualizada. Então, vocês podem contratar uma máquina lá na infraestrutura da Amazon e colocar algum serviço lá e ficar testando por um tempo, certo? Existe um limite também para que essa conta seja free. Se você colocar algo que vai gerar muita requisição, vai sofrer muita requisição, isso gera um ônus, certo? Então, você paga também. Como você paga por demanda, quanto mais você utilizar, mais caro o serviço vai sair para você. Óbvio, né? Então, cuidado quando forem testar. Então, atentem para esses limites, né? Essa máquina, ela só fica disponível para você por um ano também. Aí você pode criar essa máquina lá, mas ela também só fica disponível por um ano. Então, em um ano, vocês têm aí muito tempo para brincar e aprender, né? O que você pode fazer contratando o serviço de infraestrutura da Amazon. Outras duas empresas famosas que trabalham com venda, né? Com infraestrutura como serviço, é o Hackspace, que era antigamente muito conhecido para quem trabalhava com desenvolvimento web, sempre precisa contratar um host para hospedar sites, né? O Hackspace, ele trabalhava basicamente com isso, né? Vendendo hospedagem de sites. Hoje em dia, eles também trabalham com infraestrutura como serviço. O Giga Host, a mesma coisa. O Giga Host é uma empresa brasileira que também começou com hospedagem, com serviço de hospedagem, e hoje em dia, vende infraestrutura também, certo? Então, os dois, vocês podem entrar no site e depois ver aí quais são as opções de contratação desses serviços, certo? Bom, a gente falou aí da classificação em relação ao modelo de negócio, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de implantação. Vou ser bastante sucinta. Basicamente, a gente tem alguns modelos básicos que o nome já vai dizer muita coisa para vocês. Eu posso ter uma cloud privada, né? A cloud privada, ela vai ser administrada por uma organização, certo? Então, se eu falo que a minha cloud... Eu vou montar uma cloud privada, essa cloud vai ser mantida por uma única organização. Ela vai ser mantida pela empresa na qual eu trabalho, né? Ou ela vai ser só da minha empresa, certo? Então, isso é uma cloud privada. Uma cloud pública é uma cloud em que... Vários usuários podem ter acesso. E eu também posso ter uma cloud híbrida, né? Que vai unir um ou mais desses outros tipos do modelo de implantação. Então, eu posso ter parte pública e parte privada. A grosso modo, eu poderia dizer que a Amazon é um exemplo desse tipo, né? Ela é um pouco... Ela é híbrida. Ela tem parte da infraestrutura dela que é somente dedicada para a sua loja, para os seus serviços, e outra, ela foca no serviço de venda de infraestrutura, né? Bom, eu já falei... Ah, quem é de Recife aqui conhece a Maurício de Nassau, né? Isso daqui é algo bastante interessante. Eu descobri quando eu fui numa palestra lá na Maurício de Nassau e eu vi um rapaz apresentando esse serviço. A Maurício de Nassau, ela tem um serviço de infraestrutura que é disponibilizado para os alunos. O que é que eles fizeram? Eles montaram o VNUB, que basicamente é um laboratório virtual. Então, os alunos, ao invés de interagirem com a máquina física dos laboratórios, eles interagem o tempo inteiro com uma máquina virtual. Isso é interessante por quê? Se você quer brincar de mexer em configuração, de fazer alguma coisa, você pode matar a máquina virtual e criar uma nova. Se você der algum bug, fizer alguma coisa errada, então você pode criar uma nova. E ainda, os alunos têm acesso às suas máquinas remotamente. Lá da casa dele, ele pode ir lá acessar o serviço da universidade e utilizar as máquinas dentro dessa infraestrutura que eles montaram. O público, coloquei como exemplo aí do público o exemplo brasileiro, o Giga Hosts, é uma empresa brasileira que disponibiliza Cláudio como serviço. Além da... E o híbrido aí, a Amazon, que eu já falei, né? Os três exemplos de ferramentas que vocês podem utilizar nos três modelos de implantação. Público, privado e híbrido. Bom, e o que é que está por trás da Cláudio, né? Como é que esse povo todo aí consegue disponibilizar tanta infraestrutura, colocar tanto poder computacional disponível para os usuários e cobrar isso por demanda, né? Como é que isso pode ser... Dez minutos? Ai, meu Deus. Como é que isso pode ser disponível? Basicamente, é a virtualização, certo? A virtualização, ela traz um monte de benefícios. Eu vou citar aqui rapidinho por causa do tempo. Então, basicamente, eu posso dividir um único servidor físico em vários servidores virtuais. Então, em uma única máquina, em uma única máquina física, eu posso ter várias máquinas virtuais. E essas minhas máquinas virtuais, elas disponibilizam recursos computacionais da mesma forma que uma máquina física. Então, ao invés de eu ter um super data center, agora eu posso ter três máquinas, né? Em um hacker. E eu posso ali colocar N máquinas. Dependendo da infraestrutura básica que eu tenho, eu posso colocar várias máquinas virtuais. Cada máquina virtual dessa pode estar dedicada para um serviço de um cliente específico. Certo? Então, além disso, eu posso compartilhar todos os recursos do meu sistema físico com as minhas máquinas virtuais. Outra coisa interessante da virtualização é a conexão em rede, né? Então, eu posso ter hosts, pontos de armazenamento disponibilizados em rede. Então, basicamente, aqui eu tenho uma infraestrutura simples. Eu tenho um exemplo aí com três máquinas virtuais. Cada máquina virtual dessa pode estar com um sistema operacional diferente, dependendo da necessidade, dependendo do interesse do seu cliente, né? E cada um com aplicações, dependendo do usuário que vai interagir com essas máquinas virtuais. Vantagem da virtualização, você pode ter uma gestão centralizada, visto que você tem um data center bem menor agora para gerenciar. Instalações simplificadas, já que se tratam de instalações em máquinas virtuais. Facilidade para execução de backups. Vocês podem copiar a máquina virtual inteira com todos os sistemas, com todas as informações que estão nela, instanciar ela em uma ou outra máquina, por exemplo, certo? Suporte e manutenção simplificados. São máquinas virtualizadas, então isso já se simplifica muito. Segurança. Custo, né? Você não precisa invertir mais em muitos computadores físicos. Isso reduz o custo. E utilização de uma VM com ambientes de desenvolvimento é muito comum. Quem aqui trabalha com desenvolvimento, quer testar um sistema em vários sistemas operacionais, pode utilizar a máquina virtual para isso. você pode ter várias máquinas com vários sistemas operacionais diferentes e testar o seu sistema e não. Então, é uma vantagem bastante interessante também. Como ferramentas de infraestrutura, a gente tem ferramentas livres, certo? Isso daí são hipervisors, são sistemas que permitem a você criar infraestruturas virtualizadas, infraestruturas de cloud, certo? Tem o Nimbus, o Open Nebula, o Eucaliptus e o OpenStack. O Eucaliptus e o OpenStack são os dois serviços que foram adotados pelo Ubuntu. O Eucaliptus, ele estava nas versões anteriores chamado Ubuntu UEC. Era o Ubuntu Enterprise Cloud. Então, ele era o sistema que era utilizado por baixo do Ubuntu para montar a infraestrutura de cloud. Eu coloquei um passo a passo com a instalação dele aqui. O OpenStack, ele já está na versão mais recente do Ubuntu. também é um serviço para infraestrutura, né? Infraestrutura virtualizada, infraestrutura de nuvem que vem junto com o Ubuntu. Vocês podem entrar no site do Ubuntu e ir lá em Ubuntu Cloud e fazer o download do sistema e montar a sua infraestrutura de nuvem, certo? Eu coloquei o passo a passo aqui, como eu falei, talvez não tivesse tempo da gente ver, mas lá no site tem tanto a opção para você ver a instalação com o Eucaliptus quanto para você ver a instalação com o OpenStack, certo? O Eucaliptus, ele possui alguns componentes básicos, né? Eu vou passar direto para a infraestrutura dele. Então, aqui a gente tem a arquitetura básica do Eucaliptus. Basicamente, a organização dele possui alguns pontos com responsabilidades específicas. O Cloud Controller é a entrada da minha nuvem. Certo? Então, quando eu for instalar o meu Ubuntu EC com o Eucaliptus, eu vou instalar o Cloud Controller em alguma das minhas máquinas que ele vai ser a porta de entrada da minha nuvem. Depois do Cloud Controller, eu vou ter um Cluster Controller. Cluster Controller porque ele vai ser o controlador do meu cluster, né? Então, eu tenho aqui um exemplo com três clusters. Cada cluster desse, eu posso ter vários nós. Esses nós são o quê? Esses nós são máquinas físicas que vão ter os nodes controllers. Os nodes controllers, eles vão ser os responsáveis por instanciar, criar, destruir as minhas máquinas virtuais. Então, os nodes controllers, eles vão ser os gerenciadores das minhas máquinas virtuais. Então, imagina o tanto de máquina virtual que eu poderia ter numa arquitetura como essa aqui. Certo? Eu vou falar algumas opções aqui para instalação, certo? De mãos à obra. Só para vocês verem como é simples. Então, o que vocês precisariam para instalar, para criar uma infraestrutura de nuvem, né? Para transformar dois computadores de vocês em uma infraestrutura como serviço. CD de instalação do Ubuntu Enterprise Cloud, né? Ubuntu EC ou OpenStack. Para, utilizando Eucalyptus, vocês vão precisar de dois computadores, né? Apenas dois computadores. Um computador para fazer a instalação dos componentes Cloud Controller, Cluster Controller, Storage Controller e o Oros. E um outro computador para instalar o Node Controller. Esse computador que vai instalar o Node Controller, ele precisa ter um processador com suporte à virtualização. porque o Node Controller é o que vai ser o responsável por instanciar e gerenciar as minhas máquinas virtuais, né? Você lembra que eu falei que esse era o Node. Então, é interessante que esse computador aqui seja dedicado só para o Node Controller, para que vocês tenham um melhor desempenho na criação e gerenciamento das máquinas virtuais, certo? Então, para a instalação é muito simples. Os requisitos mínimos dos computadores, tanto para o front-end quanto para a instalação do Node Controller são esse daqui, 1 GB, 512 de memória, um disco de 5.400, 40 GB de armazenamento e uma rede só de 100 Mbps. A instalação é simples. Ela não está fácil de ver aí, mas o que é mais importante está aparecendo. Quando vocês baixarem lá, queimarem o CD de instalação do Ubuntu, vocês podem utilizar uma máquina virtual para fazer esse teste também, certo? Então, vocês podem utilizar uma máquina virtual para instalar o Ubuntu 1.se e testar como montar essa infraestrutura. Então, vocês vão fazer uma instalação como se estivessem instalando o sistema operacional normal, certo? A instalação, você seleciona aí qual o tipo que você quer instalar. Os passos são os mesmos de uma instalação do sistema operacional normal, com a diferença de que vai começar a aparecer solicitação de informações relacionadas à infraestrutura do Eucaliptus, certo? À arquitetura do Eucaliptus. Então, ele vai abrir um campo assim perguntando eu tenho um cloud controller já instalado nessa rede, se não tiver, ele vai aparecer aí em branco, né? Então, você não tem nenhum cloud controller ainda, você não tem nenhum controlador dessa sua cloud que você está montando agora. Você continua, certo? Aí ele vai perguntar quais os componentes que você vai instalar nessa primeira máquina. Como é o front-end, você seleciona todos, menos o node controller, que é o que vai gerenciar as máquinas virtuais e é interessante que ele esteja em uma outra máquina dedicada, certo? Depois ele vai pedir para você colocar alguma faixa de IP. Essas faixas de IP vão ser utilizadas na sua rede virtualizada, vão ser distribuídas entre as máquinas virtuais, certo? Aí vocês podem instalar a outra máquina agora com o node controller. se as conexões de rede já estiverem ativas, ele vai identificar automaticamente, vai colocar um IP aí, perguntando se esse node controller está referente àquela cloud que vocês já criaram, aquele cloud controller. Se não, você verifica o IP do seu controlador, do controlador da sua nuvem e insere ele aí, que quando você instalar esse node controller, ele já vai atrelar ele automaticamente ao node controller já instalado anteriormente, né? Aí não dá para ver também, mas eu estou só selecionando ali, que o componente do eucaliptus que eu quero colocar nessa máquina é o node controller, né? Que é o meu gerenciador da minha nuvem. Aí aqui tem um link ubuntu barra cloud, né? ubuntu.com barra cloud se vocês quiserem acessar para ler um pouco mais. Então, a partir da versão 3.0.4 a gente já tem ele com o OpenStack. Então, vocês podem ler um pouco mais lá no site já que eu não tenho mais tempo para isso. Ele fornece, assim como o outro também serviços de computação, rede e armazenamento. Da mesma forma que o eucaliptus oferece. Então, eu ia falar aqui um pouquinho sobre alguns tipos de bancos de dados, né? Para armazenamento e processamento massivo de dados. Visto principalmente que o volume de dados, né? Cresceu muito. Hoje em dia, com tanto serviço na internet, com tanta gente colocando seus sistemas na web, o volume de dados na web cresceu muito, né? Então, foi preciso também que as tecnologias evoluíssem e se adequassem para processar esse volume massivo de dados. Então, na computação em nuvem, a gente tem vários tipos novos de bancos de dados que surgiram. Eu ia citar isso aqui, né? Só para tentar mostrar um pouquinho de cada um deles. Mas, como o meu tempo já acabou, eu peço para que, quem queira conhecer mais sobre que tipos de bases de dados novas são essas que foram criadas, conversem comigo daqui a pouquinho. Eu vou ficar aqui até o final do evento. Então, eu vou estar aí disponível. Podem me procurar aqui por perto do palco Pitágoras que eu vou estar aqui, certo? Então, o que eu ia mostrar aí era basicamente só essa necessidade desse crescimento, desse processamento e desses dados que cresceram muito e ainda vão crescer muito, né? A previsão é que isso seja ainda maior nos próximos sete anos, né? Então, obrigada. Oi. Ah, pessoal. Agora é a melhor... Bom dia. Eu sou do Cursos de Redes. Meu nome é o Johnny. E, assim, sabendo que o Cloud, ele trabalha... A Cloud Comprim, ela trabalha necessitando de internet. E sabe que todo brasileiro é um pé atrás da sua internet. Você aconselharia alguma empresa entrar de cara nessa nuvem? A conselharia, a conselharia. Porque, assim, porque as empresas que trabalham fornecendo esse tipo de serviço, elas têm um renome no mercado, um peso no mercado muito grande. Então, se esse serviço vier a ficar indisponível, isso, com certeza, foi vindo de uma coisa muito inesperada, certo? Eles trabalham com cortinas de backup, substituição de máquinas. Os serviços necessários para que haja uma disponibilidade são muito rigorosos. Então, assim, dificilmente uma empresa que forneça infraestrutura como serviço não vai estar preparada para atender esse tipo de problema. Claro que isso é totalmente diferente quando você vai querer montar uma Cloud privada dentro da sua empresa. isso é diferente, né? Se você quiser ter um servidor lá na sua casa e você vai começar a querer colocar os sites dos seus amigos na sua Cloud, isso pode cair. Você vai estar dependendo aí, muito provavelmente, de um provedor, né? Sei lá. A sua conexão não está preparada para um serviço com esse peso, né? Mas, se for algo sério, contratando uma empresa séria que forneça infraestrutura, o suporte para a recuperação de qualquer problema é muito grande. Eu aconselharia. Se houver a necessidade, né? Se for algo muito pequeno, realmente não há necessidade. Mas, se houver necessidade... Ah, você está falando para acessar, né? Não. Óbvio que, se você não tiver como... Se você não tiver conexão com a internet, você não vai conseguir acessar o serviço. Você precisa de conexão para acessar. das definições que eu falei no começo. Computação em nuvem, ela é acessível por meio da web. Se você não tiver conexão, você não vai conseguir acessar esse serviço. Bom dia. Primeiro, dar parabéns pela sua palestra. Isso é muito boa. Eu sou o Zé Roberto e estudo em Cajazeiras, faço análise e desenvolvimento de sistemas. Lá, eu estou com um projeto de pesquisa para montar um cloud computing dentro da instituição. Com quatro máquinas e a gente está utilizando o Maaz. Eu queria saber se você conhece e qual seria a diferença dele para o nome que você... OpenStack ou Eucaliptus, né? Isso, isso mesmo. Veja, hoje em dia existem hoje em dia existem diversos serviços, certo? Eu falei desses dois porque foi os que eu interagi, os que eu testei, né? Que eu implantei alguma coisa. Mas, eu nunca utilizei o Maaz, eu nunca utilizei o Maaz, mas como eu fiz uma comparação rápida aqui? Do Eucaliptus para o OpenStack. Basicamente, os serviços todos a nível de infraestrutura, eles sempre vão fornecer armazenamento, rede e processamento, né? Máquinas, computadores, servidores. Então, basicamente, os serviços, eles têm que ter essa camada básica necessária, na intrínseca da infraestrutura, certo? algum pode oferecer uma API a mais, sei lá, uma comunicação com algum outro serviço, com alguma outra interface disponível. Eu não posso comparar os sistemas que eu apresentei com o Maaz, porque eu nunca testei o sistema, certo? Mas, basicamente, os sistemas de infraestrutura, eles precisam fornecer pelo menos as coisas básicas, né? que é o que eu mostrei aqui do OpenStack, que é computação, rede e armazenamento. Oi, Andresa. Bom, eu sou o João Paulo, trabalho na Companhia Hidroelétrica de São Francisco, na Chess. E eu queria saber se você tem alguma indicação de cloud privada para a plataforma Windows. e por quê? Porque, por exemplo, lá na empresa são mais de 5 mil funcionários e não dá para você migrar a máquina deles ou, pelo menos, virtualizar no próprio desktop deles com Windows. Porque implicaria na transformação de todo um legado que a gente já tem que a Microsoft impôs, né? Impôs não, que ela conquistou, né? Então, para a gente não ter que migrar os computadores, pelo menos os nós serem ter um cliente no novo na máquina rodando um mundo para poder utilizar uma solução que não seja a livre, uma solução Microsoft. uma livre. Eu queria uma livre dos servidores do cluster. Não, é independente, certo? Você, tanto nas máquinas virtuais que vão ser instanciadas, você pode colocar esses serviços livres. Você pode instalar um Ubuntu EC lá, normalmente isso vai operar. Mas eu queria nos nós continuarem rodando o Windows. Tem alguma solução que tu conheça aí? Você quer que as máquinas virtuais rodem o Windows. Ó, as máquinas virtuais elas podem ter sistemas operacionais independentes. Você pode ter dez máquinas, cada uma com um sistema operacional diferente, sem problema nenhum. Você pode fazer uma instalação do Windows em uma máquina virtual. Eu uso o Mac. Eu tenho aqui uma máquina virtual Windows quando eu preciso fazer alguma coisa que eu necessite de uma solução. É, mas eu queria deixar isso transparente para o usuário não ver que eu estou rodando ou utilizando o poder de processamento da máquina por baixo. Ele está rodando os aplicativos deles na maior parte do Word e navegador e não está percebendo que eu estou utilizando aquele recurso computacional dele para processar alguma coisa de serviço da casa. Certo. Eu não queria utilizar uma solução de virtualização em cima do Windows. Veja, eu não estou entendendo bem qual é o objetivo do serviço que você quer disponibilizar lá. Mas se o que você quer é apenas ter uma máquina virtual... Não, não é máquina virtual. Eu queria utilizar a máquina do usuário com um nó de computação. Ah, você quer que a máquina esteja disponível para virtualizar outros nós. Você vai instanciar máquinas virtuais dentro de um computador, de um host que você já tenha lá. É isso? Você lembra daquele set at home? Você lembra daquele projeto lá? Mais ou menos uma coisa daquela. Tem alguma coisa de plataforma que use só o poder computacional da máquina sem ter que virtualizar alguma coisa nela? Para a computação em nuvem, não. Isso aí você vai para o conceito de grid, grid computacional. Grid computacional era justamente o conceito que estava por trás do projeto set. Do projeto set, do acelerador de partículas, diversos outros projetos que utilizavam o poder computacional. basicamente você quer ceder o poder computacional para uma outra operação. Você pode fazer isso com grid, não precisa de cloud para fazer isso daí. Primeiramente, das parabéns pela palestra. Obrigada. Meu nome é Victor, sou estudante de ciência e computação da Unicap. A gente sabe que já no último começo do século as tecnologias vêm evoluindo muito. Tecnologias que surgem, que ficam obsoletas e eu gostaria de saber com quais olhos você vê a computação na nuvem daqui a 10, 15 anos. Rapaz, eu sou suspeita para falar, mas como eu coloquei naquela figurinha inicialmente, hoje em dia a gente tem dados virtualizados sobre tudo. Se vocês forem procurar uma coisinha chamada Internet das Coisas, vocês vão ver que hoje em dia a tendência é que tudo passe a ter alguma informação armazenada e disponível por meio da web. Você vai fazer uma compra no supermercado, a sua lista do supermercado pode estar lá. Hoje em dia isso já é possível, a gente tem diversos serviços para isso. A sua geladeira pode identificar que produtos estão faltando na geladeira montar automaticamente sua lista de supermercado e enviar isso por algum serviço na web diretamente para onde você faz as suas compras. Então, eu vejo que a tendência é que cada vez mais a gente comece a migrar para esse tipo de serviço. Eu acho que aqui eu acordei e não tenho conexão, não respiro. É brincadeira, mas acho que todo mundo é bem parecido. Hoje ninguém consegue acordar sem checar o e-mail, é muito difícil alguém, pelo menos daqui, daqui da Campus Party, conseguir acordar sem pelo menos checar o seu e-mail. Então, cada vez mais a gente está dependente disso. Ninguém quer estar carregando um HD com todas as suas informações o tempo inteiro de um lado para o outro. Se você puder acessar isso pela web de qualquer ponto, isso é uma facilidade muito grande. Então, acho que a tendência é só crescer. meu nome é Fernando, eu sou da usina Rossadinho de Alagoas, trabalho no TI lá, e eu já tenho uma pesquisadora sobre cloud compute e eu vi que, exemplo da Amazon, que é a primeira, eu acho que é a maior, eu vi que eles replicam em vários lugares do mundo. Replicam. Só que, como a nossa internet aqui no Brasil ainda é complicada, apesar de a gente ter redundância, até a redundância às vezes falha, existe uma replicação de algum serviço desses, mesmo que seja pago ou free, onde você consiga replicar no seu ambiente uma máquina virtual pequena, assim, para um serviço que não pode parar mesmo internamente e já oferece esse serviço. Tem a máquina na cloud e outra replicada no indoor. Você quer saber se eles disponibilizam esse serviço? Isso. Você pode replicar na nuvem deles mesmo? Você pode contratar uma máquina virtual só para espelhar o seu host local, né? Você pode fazer isso, você pode ter um host lá na sua empresa e contratar um serviço na nuvem só para funcionar como uma cópia. Isso não teria problema, né? Você teria que implementar, claro, os mecanismos de backup para que isso, para que essa cópia fosse feita, essa sincronia fosse feita automaticamente. Mas, é... O gerenciamento é meu. Eu não sei se... É, o quê? O gerenciamento seria meu e não deles. Não, seria seu. Seria seu. Você contrata o serviço lá. Veja, Fernando, eu posso conversar um pouquinho mais com você. Eu não sei se eu entendi bem. Eu posso conversar mais contigo, certo? Muito obrigado, Andresa. Muito esclarecido.